Muitos devem estar curiosos com relação à instalação desses semáforos aqui em Nova Friburgo. Parece que você instalado as câmeras para monitorar o trânsito e possibilitar também a multa para os apressadios que avançarem o sinal. Afim de sanar todas as dúvidas com relação a esses sinais, vamos agora falar com o secretário de mobilidade urbana de Nova Friburgo, Marques, para esclarecer sobre todo esse assunto. Maico, essa iniciativa da prefeitura e o secretário de mobilidade urbana, o governo sempre teve uma preocupação grande com o tráfego no Friburgo, porque o pedestre que tem hoje tem preferência no tráfego, na mobilidade. Então, a instalação desses, desse monitoramento dos semáforos vai trazer mais tranquilidade para o pedestre e mais segurança para o motorista. Porque nós vamos ter uma coisa moderna, uma coisa que ela é gravada durante, antes, durante a passagem do semáforo e depois. Isso vai melhorar o trânsito, o fluxo do trânsito e vai inibir as pessoas a atravessar o sinal fechado. Isso acontece muito. Nós fizemos a pesquisa, tivemos parado nos sinais em Friburgo, em coisa de cinco minutos, atravessa dois, três carros. A cada cinco minutos, em sinal fechado, atravessa a faixa de retenção, que é uma coisa importante que as pessoas precisam observar. A pessoa que ultrapassar a faixa de segurança, ela já vai ser montada. Ela não precisa atravessar o sinal todo, não. Se ela atravessar a faixa de retenção, ela já vai ser montada. Porque a faixa de retenção é justamente onde é a segurança para o pedestre. E como vai funcionar a questão, as pessoas estão perguntando, de multas, assim, né? No caso, vai ter alguma advertência ou passou, já vai ser multado. Como vai funcionar isso? A multa será aplicada das seis da manhã às 22 horas. 24 horas por dia vai ter a filmagem, tá? Em caso aconteça um acidente na madrugada, então nós vamos ter isso para a justiça, para a polícia, verificar quem foi que provocou, isso vai estar tudo gravado. Mas a multa só nesse período. Agora, Maicon, só quem vai ser multado tem que atravessar o sinal fechado. Os sinais vão ter uma graduação, que as pessoas de longe vão ver uma graduação iluminada, luminosa, que ele vai ver que o sinal vai fechar, entendeu? Então, não tem desculpa porque vou atravessar o sinal, vai dar tempo. Não vai dar tempo. A graduação vai estar lá mostrando. Então, é justamente para que a gente organize e que dê mais segurança ao pedestre. Em muitos pontos como esse aqui, na entrada da Via Expressa, os semáforos ou estão com defeito ou faltam a parte de cima, como vocês podem ver. Inclusive, teve um acidente aqui, segundo informações, por conta da condutora, que não era de Novo Friburgo, não vê que o sinal estava fechado e acabou avançando e acontecendo todo esse acidente. Sobre esse assunto, o secretário também nos respondeu. A gente já vai, inclusive, em alguns pontos, nós já vamos instalar alguns semáforos que vão sobrar dessa retirada que existem hoje, para a entrada desses novos. Eles vão sobrar e nós vamos usar em alguns pontos. E outros pontos que já estamos, não sei se você já notou, muitos semáforos nós já consertamos. E esses braços que estão ruins, que estão podres, que estão... estão sendo gradativamente... Hoje mesmo, nós trocamos três. Amanhã nós vamos trocar mais três e vamos trocando esses antigos por novos e com mais segurança. Com certeza. Uma pergunta da população é a seguinte. Nós temos muitas ruas com problemas. Falta de asfalto, ruas esburacadas, etc. O dinheiro desse semáforo poderá também ser revertido para a melhoria das nossas ruas? Com certeza. Toda a parte de mobilidade, o dinheiro da mobilidade é para isso, é para a mobilidade. Está certo que não vai ser tanto dinheiro assim, mas nós temos outras fontes que nós estamos buscando para que isso possa reverter para o melhoramento das vias, de buracos, de asfaltamento, de alargamento. A gente vem fazendo pontualmente algumas situações. Você tem visto no final da Avenida Euterpe, fomos lá junto com a Rota, abrimos o que estava perigoso. Então a gente vem fazendo coisas pontuais. Max, obrigado por falar com a nossa equipe e estamos sempre à disposição para estar mostrando as ações da mobilidade urbana. Muito obrigado, Michael, pela oportunidade e pedimos à população que compreenda que o motivo não é para multar ninguém. O motivo é para a segurança do pedestre e do motorista. É uma coisa moderna que existe no mundo inteiro. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos que organizar o nosso trânsito. Essa é a nossa intenção. Valeu, obrigado. Direto de nosso Google, Michael Queiroz para o Blitz News.